Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de alguns phrasal verbs. Let's get started! Os phrasal verbs são formados por um verbo e uma preposição ou advérbio. Eles podem ser literais ou metafóricos. Repita as frases em inglês. Não discuta com ela. Ela nunca desistirá. O comprador recuou no último momento. Suporte sua posição com argumentos válidos. O governo deve combater traficantes de drogas e terroristas. Ela deve ser elogiada por suportar tanta pressão. Por favor, tenha paciência conosco enquanto completamos a documentação. O escândalo explodiu em algumas semanas. The scandal blew over in a couple of weeks. Os terroristas explodiram a estação de trem. Você deveria amaciar esses sapatos antes de fazer caminhadas. You should break those shoes in before you go hiking. Protestos violentos irromperam em várias partes do país. A democracia provocou grandes mudanças nas vidas das pessoas comuns. Democracy has brought about great changes in the lives of ordinary people. Por que você trouxe à tona o fato de que ela está desempregada? Por que você trouxe à tona o fato de que ela está desempregada? Cool! Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir! Practise todos os dias e vejo você na próxima vez!